Gente, olha aqui, ela enfeitou aqui com sorvete, calda de morango que pôs, chocolatinhos, morango, delícias. Essa calda de morango é o que a gente vai tirar daquele que a gente fez, a gente pode coar e ficar só com a caldinha. Ai, que delícia. E a fujilha fica mais densa. Eu não tenho tempo, senão eu ia até passar debaixo da mesa aqui hoje, gente. Obrigada. Obrigada, delicioso.